E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte galera, hoje vamos começar mais um daily vlog aqui no canal e eu quero vocês junto comigo no meu dia, beleza? Bom galera, já coloquei a XJ pra esquentar o motor ali porque eu vou ter que sair com ela eu vou ter que levar a XJ lá no Marcelo porque a XJ ela tá vazando um pouquinho de óleo, mano e eu tô muito preocupado com isso e vou aproveitar e já pedir pra ele dar uma olhada em outras coisas na moto também porque em breve eu tenho uma novidade pra vocês aí com a minha XJ, mano não sei, eu acho que eu vou viajar de moto e logo vou contar pra vocês aonde que eu vou mas antes eu vou levar a moto lá no Marcelo pra ele dar aquela geral, né mano? pra gente viajar tranquilo e lembrando uma coisa, se você é novo não esquece de se inscrever no canal que você vai me ajudar muito, muito mesmo deixa seu comentário aqui abaixo o que você tá achando do vídeo a sua opinião, beleza? que é muito importante também eu sempre tô lendo tudo, galera eu sempre tô lendo tudo mesmo o meu Instagram tá aparecendo aqui na tela se você quiser ficar por dentro das coisas, por fora do canal é só você ir lá e seguir e segue lá, comenta minha última foto que eu posso até te seguir de volta, beleza? Mike Moraes no Instagram tá aparecendo aqui agora já que a XJ já esquentou um pouco ali, mano vamos subir lá no Marcelo, senão vai ficar tarde agora é 11 horas da manhã só que o Marcelo provavelmente vai demorar bastante tempo pra fazer isso então eu tenho que levar já agora, beleza? falar pra você, mano, eu tô com uma preguiça tô com uma preguiça, galera queria avisar pra vocês chegou um presentinho aqui pra mim da Rede Tech X muito obrigado, Rede Tech X Rede Tech X me mandou isso aqui pra quem não sabe, galera isso aqui é uma redinha que dá pra você prender o capacete no banco de trás da moto fica bem da hora a Rede Tech X me enviou aqui dois presentinhos desse tem mais um ali você coloca ela na parte de trás da moto olha o jeito que fica aí, mano fica bacana, tá ligado? fica bem esticadinho também protege da água é bem da hora se você quiser um é só ir na descrição do vídeo que tem informação lá beleza? brigadão mesmo, Rede Tech X vocês são foda, mano valeu, valeu mesmo agora, mano, vamos lá vamos pegar a XJ ali vamos pegar meu capacete minha câmera do capacete a GoPro e vou lá pra oficina cheguei aqui agora vou deixar a XJ Marcelo, tá vazando óleo debaixo do motor eu não sei do que pode ser, mano pode ser o filtro de óleo pode ser dado no motor e a gente vai andar pra longe com a moto eu precisava dar um trato nisso não tá, vou dar um talentinho vou lavar deixa eu dar uma olhada aqui então, se você puder lavar só aquela parte ali porque eu vou lavar a moto inteira amanhã eu vou levar num lavar rápido mais especializado, sabe? pra dar aquele trato monstro eu vou dar uma lavada que tá bem sujo, tá ligado? vou dar uma lavada legal nela aí pra saber de onde que tá vindo o óleo funcionar ela dar uma volta nela ver de onde que tá vindo a gente já resolve beleza e também precisa dar tipo uma revisão básica vamos fazer um check-up vamos fazer um check-up pneu acho que chega, né Marcelo? eu fiz um burnout com ele mas acho que... não, chega sim vai bom menino? é, bom menino? como que é bom menino? bom menino é de boa ah, menos de 200? é é, talvez, né? uns 10 minutos da estrada aí não é vai nessa velocidade tem outro negocinho aqui na seta também que tá chacoalhando não sei o que que pode ser eu acho que é uma borrachinha que soltou ali dentro a gente dá um jeito de janela também vê pra mim também de resto, filho, tá zero é? filé, manchinho? beleza? tá bom daí eu vou deixá-la aqui você fica a tarde inteira com ela, mano eu vou lá em casa vou pegar o gol porque eu tenho que fazer outras coisas em Londrina e eu volto umas 6 horas fechado? beleza? é nóis agora que a moto já tá aqui no Marcelo eu vou ter que ir lá buscar o gol porque eu tenho que fazer algumas outras coisas aqui no centro e eu vou ter que ir de carro e vou ver o que que eu faço agora pra ir lá pra casa porque a XJ vai ficar aqui eu vim com ela vou ter que arrumar a carona, hein, mano? já tô aqui no carro como eu falei pra vocês a XJ vai demorar um pouco pra ficar arrumada, mano e eu tenho que fazer várias coisas aqui no centro agora, mano tem um monte de coisa pra fazer eu tenho que ir no correio eu tenho que cortar o cabelo eu tenho que ir no camelô eu tenho que comprar um cartão de memória pro carro, mano porque tinha um pendrive aqui no som do carro a menina bateu o pé no pendrive não sei pra que chutar o pendrive do carro, né, mano? então, galera enquanto a moto vai arrumando lá eu vou fazendo essas outras coisinhas, mano porque senão vai atrasar tudo, entendeu? e como a gente vai viajar, mano vai viajar, é segredo a gente vai viajar eu não conto pra onde enquanto vocês não saberem, beleza? então eu tenho que adiantar tudo isso aí antes de viajar, mano pra ficar tudo no jeito, entendeu? fora os vídeos de moto que eu tenho que adiantar aqui pra vocês também eu tô sem microfone por isso que eu tenho que ir lá no correio porque eu comprei um microfone e tá vindo pelo correio então eu tô indo lá no correio pra já buscar esse microfone e poder gravar a motovlog de novo porque não sei se vocês perceberam mas faz uma semana que eu não posto vídeo motovlog mais direito no canal, mano eu tava com o microfone do Bruno mas o meu, mano, estragou o Bruno já pegou o microfone de volta porque ele precisa usar também então eu tô na bota eu preciso de um microfone sorte que eu já comprei tentaram entregar lá em casa o correio acabou a vontade foi lá, deu um grito lá ô, mãe! daí eu não saí eles pegou e voltou o microfone lá pra central do correio então eu tenho que ir lá pra pegar esse microfone tô chegando aqui no correio já, galera vamos ver se meu microfone tá ali que eu tô precisando dele, mano tá na mão o microfone o microfone eu tava precisando muito mesmo vou mostrar aqui pra vocês o jeito que é o microfone, galera ó, vem nessa embalagem aqui do correio, né, mano? isso aqui não importa aqui o cara dá aquela embaladinha boa, mano pra ficar bem protegido, né? porque o microfone, vocês estão ligados, né, mano? que o microfone é o negócio mais sensível vamos abrir ele aqui com muito cuidado muito cuidado, né, mano? e aqui está nosso novo microfone que eu vou colocar ali na minha câmera, mano pra gravar os vídeos pra vocês esse aqui o fio é branco geralmente vem um fio preto mas vamos testar esse do fio branco aqui, né, mano? o importante é que o microfone tá comigo de volta e galera, agora que eu já peguei o microfone já fiz uma parte das coisas que eu tinha que fazer eu vou cortar o cabelo porque, mano, tá muito grande tá feio, tá estranho meu cabelo, eu preciso cortar ele e ficar bonitinho, né, mano? urgente, mano porque, não sei, tá ligado, cabeleireiro? acho que milagre não faz, mano mas, quem sabe, né, mano? dá um jeito em mim aqui, né? beleza? ó o cabeleireiro aqui, rapaziada esse cabeleireiro aqui, ó falar pra você, só tem a cara de bobo que pega mulher, hein, tio? pega todas as novinhas de Londrina esse cabeleireiro meu esse é um orgulho, né, Gustavo? não pode citar nomes não pode citar nomes, né? não, mas já faz tempo, né, que você tá na vida mansa, né, Gustavo? vai, vamos, vamos dar um prato aqui no cabelo, beleza? aí, galera, o que vocês acham do cabelo desse jeito? ó que, que beldade, moleque coisa de louco, enfim tô brincando, vai ficar assim não, galera vamos terminar aqui, né, tio? tá quase, tá quase tá quase, vamos terminar quase acabando aqui, já, ó é o que eu falei, ó, o cara, ó nos contatinhos, ó contatinhos ô, Gustavo, você podia falar pra suas amigas, mas se quiser dar um rolê e tiver participação especial é só me chamar não tem problema só chama é só chamar eu chama, Fio chama eu, não tem problema eu vou obrigado a você pessoal vamos lá terminar esse cabelo agora, né? galera, pronto consegui cortar esse cabelo bonito, meu aqui, ó agora o cabelo tá arrumadinho agora ficou chique, né, mano? ficou da hora nossa, tava muito grande, mano tava feio meu cabelo, mano agora, galera o que que eu tenho que fazer? eu tenho que ir lá no Lava Rápido que eu vou levar a XJ pra dar uma geral esse Lava Rápido é um centro de estética eles mexem com carros de luxo moto de luxo, assim é, lógico que a XJ não é uma moto de luxo mas eu sei que os caras dão um trato muito foda mesmo então eu vou atrás disso aí pra ver se eu lavo minha XJ antes da viagem cheguei olha quem tá lá do outro lado da rua, moleque rapidinho é, o golzinho, mano cheguei aqui é Flip Wash o nome aqui é uma boutique automotiva, velho os caras dão um trato da hora e ele vai dar um trato pra minha moto eu quero ver como que vai ficar aqui é feito a lavagem é seco e tem vitralização também é um negócio lá que aguenta mais a pintura da moto do carro fica top, mano vamos ver se vai dar certo deixar a moto aqui amanhã pra ele pegar e lavar pra mim e dar o trato vamos ver a gente vai ficar a XJ vocês viram aí ela tava bem feia, mano tá bem sujinha a moto então tá precisando de um trato urgente mesmo falei ali com o dono e amanhã eu vou trazer a XJ pra lavar, mano vai ficar top antes de viajar com ela deixa eu correr antes que alguém me atropela aqui, ó tô no meio da rua, mano beleza? então eu tenho que deixá-la ali amanhã vai demorar o dia inteiro pra fazer isso aí porque demora mesmo não tem como o cara fazer um negócio top pra mim rápido entendeu? em 5 minutos vai demorar então, mano agora eu vou voltar lá na oficina pra ver o jeito que tá a XJ se o Marcelo arrumou tudo certinho pra gente viajar tranquilo porque daí o Marcelo dando o trato lá eu pego e trago ela aqui pra lavar daí já vai ficar filé, mano daí é só pegar, mano e pegar a estrada vai ficar vai ser da hora essa viagem mano, se Deus quiser vai ser uma viagem bem bacana que eu vou trazer bastante coisa nova pra vocês aqui vocês vão curtir muito e mano, falar pro seu eu já tô cansado já quero ir pra casa porque já tá tarde tá ligado? mano, vamos ver o jeito que ficou a XJ eu tenho que avisar pro Marcelo que o rapaz da Flip Wash vai vir aqui amanhã pra buscar ela eu vou deixar a XJ aí mesmo, mano porque já que vai levar pra lavar, né mano então não tem motivo pra pegar e levar ela embora ó galera toda vez que eu deixo a moto aqui na oficina o Renato aparece marcando aqui e mexe no negócio, mano umas duas, três vezes só que ele não fez nada que é esse viado aqui você me paga, mano você me paga mano, eu deixei sua moto linda galera, eu fiz uma coisa linda eu só não vou zoar sua moto agora ou amanhã porque nós vai viajar esse final de semana eu deixei a moto dele linda pra ele não me trollar mais agora, ó não precisa mais me trollar porque eu deixei a moto dele top só que ele não gostou vocês vão curtir, mano a moto dele tá muito top agora agora, galera vou sair daqui já vou lá pra casa, mano que eu tô cansado já anoiteceu já peguei mó trânsito pra chegar aqui ainda pra chegar aqui minha moto diferente você me paga, filho você me paga você me paga você me paga beleza, mano? bom dia, galera falar pra você, mano já é um novo dia ontem eu cheguei aqui, galera tava muito cansado muito cansado mesmo e acabei deitando ali na minha cama e, mano falar pra você, velho eu dormi muito bem mesmo cheguei, mano e capotei e dormi com força então, galera eu voltei aqui pra finalizar com vocês e eu queria compartilhar uma coisa, mano que aconteceu que eu fiquei muito bolado muito chateado mesmo e tentaram roubar o golzinho, mano é, galera semana passada eu saí com os amigos meus e a gente deixou o golzinho estacionado no quarteirão de trás do lugar que a gente tava e, mano na hora que a gente voltou eu fui ver a porta do carro tava tudo estourado, mano tava tudo enfiaram chave no negócio tentaram torcer tipo assim zoaram muito a porta, mano não sei se tá dando pra ver nas imagens mas zoaram muito a porta foderam o negócio e agora eu vou ter que pagar, mano pra arrumar a porta que tentaram roubar nem pra roubar os caras conseguiam, parça brincadeira ainda bem que não conseguiu, né, mano porque eu nem transferi o carro vai roubar a porra do carro caralho, porra acabei de comprar o carro, mano me deixa com o carro, velho mano, de olho gordo do caramba, mano leva a puta que pariu graças a Deus, né, mano graças a Deus não conseguiu e a gente tá ali com o nosso goleta 6 goleta 6 e graças a Deus tá tudo bem, mano beleza então, galera eu vou encerrando esse vídeo por aqui muito obrigado todo mundo que tá acompanhando não esquece de se inscrever que é rapidinho deixa seu comentário aqui abaixo que eu vou tá lendo tudo e até a próxima, hein valeu fui oi